O Ministério Público Federal descarta pedir por enquanto a prisão preventiva dos agentes da Polícia Rodoviária envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos em Sergipe. Léo Souza. O Ministério Público Federal em Sergipe descarta pedir a prisão preventiva dos policiais envolvidos na abordagem que resultou na morte de Genivaldo de Jesus Santos na cidade de Umbaúba. A solicitação havia sido feita ao órgão pela OAB em Sergipe. O MPF já ouviu mais de 14 pessoas e afirmou que agora a principal preocupação é com a coleta de provas. Na quarta, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, designou mais oito procuradores para as investigações sobre o caso. Agora vem cá, não prender essas pessoas e descartar completamente essa possibilidade porque não estão interferindo nas investigações, ou seja, é o básico, o mínimo, só faltava isso, eles interferirem nas investigações ou fugirem, imagina.